Música O município de Sernancelho e a Bertrand decidiram reeditar a obra 5 Reis de Gente de Aquilino Ribeiro. Na apresentação, o neto do escritor, emocionado, lembrou alguns hábitos herdados do avô e a dedicação do pai em divulgar a obra de Aquilino Ribeiro. Quero-vos dizer já que seguramente se ele estivesse presente ficaria muito emocionado porque esta plateia tão grande é de facto qualquer coisa que emociona. Aquilino Machado diz que Aquilino Ribeiro renasce todos os dias quando se lê a sua obra. Passaram 131 anos do seu aniversário natalício e apesar de uma ingrata omni-lação deste colossal magistério literário no ensino do português, Aquilino Ribeiro renasce todos os dias sempre que lemos as páginas dos seus livros. Uma torrente de vida ao nosso dispor derramada por mais de 60 livros. Uma oficina de trabalhador, talhada na banca, uma obra infatigável que o conduziu ao cume das letras portuguesas. Pautando-se sempre por uma dignidade durante os cercos, os menosprezos, as felanias, como referiu Mário de Carvalho. Sobre este apego à liberdade, disse uma vez e escreveu o meu avô, nunca soube o que era servidão aos preconceitos, às classes, nem mesmo ao gosto do público. Se pequei, pequei por conta própria, exclusivamente. Em todos os meus livros se pode verificar mais ou menos esta rebeldia de caráter. Mas há um traço indizível que é particularmente sublime na sua vasta oficina de mestre. E que, capturando mais uma ideia de Urbano de Tavares Rodrigues, se reporta ao facto de ele ter sido um daqueles escritores que da própria vida nutriram a obra. Lembremos o Cinco Reis de Gente, que agora celebramos e apresentamos. Jorge Coelho, autor da introdução do livro Cinco Reis de Gente, enalteceu o espírito de justiça, fraternidade e liberdade do escritor. Aquilina Ribeira é seguramente um dos maiores vultos da nossa cultura e do que tem melhor a nossa história. Não é pena e nós temos que fazer tudo para que este sentimento chegue ao Portugal como um todo. E eu penso que temos condições para o fazer. Aquilina Ribeira é também, acima de tudo, um grande português. E um beirão das terras que batizou do Demo, do distrito de Viseu, do meu distrito também, porque sou deste distrito, nasci em Viseu, do interior de Portugal, tenho muita honra em ser do interior de Portugal, e é o distrito onde eu vivi na minha juventude, neste caso em Mangualdo. E ao fazer a nota, esta nota de introdução do Cinco Reis de Gente, eu quero aqui homenagear o homem e o escritor, mas também o cidadão. Porque Aquilina Ribeira é efetivamente um cidadão com qualidades e características extraordinárias. Porque tudo fez, e com consequências complexas para si, para a sua família, tudo fez na defesa dos direitos do seu povo, da sua terra e que dedicou a sua vida a lutar pela justiça, pela fraternidade e pela liberdade. Para onde passou, como é sabido, deixou marcas e sempre de extraordinária relevância. Carlos Santiago, presidente do município de Sernancelho, refere que Cinco Reis de Gente é uma obra única e um orgulho para o Conselho. Que honra é para Sernancelho que este livro esteja de novo disponível, para que todos conheçam com o mesmo orgulho com que vossa excelência, doutora Aquilino, retorna às memórias de infância estas terras e estas gentes. Agradeço-se opinuradamente a todos quantos contribuíram com o seu conhecimento para que Cinco Reis de Gente, edição de 2016, precisamente 68 anos depois de Aquilino ter escrito, seja uma obra única, uma viagem à infância no Carregal. Uma infância feliz, sem dúvida intensa de Aquilino nesta aldeia de Carregal, com as suas gentes, os animais, as plantas e tudo o que o rodeava, tal como ele descreve em Cinco Reis de Gente, de dia-mundo, instintivamente, como bebia o ar e beber ontem o leite materno. O autarca recorda que Aquilino Ribeiro reviveu de forma peculiar os ensinamentos do pai, os exemplos da mãe e da adorada tia Custódia. Recordar desta forma os seus primeiros anos, revivendo os ensinamentos do pai, o exemplo e firmeza da sua mãe, as histórias e linga-lingas que lhe transmitiram, os momentos de afeto, o contacto com os livros. A adorada tia Custódia é um exercício que está ao alcance de poucos. Por isso, Cinco Reis de Gente é uma obra reconhecida como exemplar na evocação do mundo infantil. Assim constata Oscar Lopes quando diz Não tenho quaisquer dúvidas acerca do seguinte. O melhor romance português que tem como protagonista uma criança chama-se Cinco Reis de Gente e foi escrito em 1948 por Aquilino Ribeiro, que já então dobrava o cabo do 60 de idade e completava 35 de consagração literária. Cinco Reis de Gente é a vigésima obra de Aquilino Ribeiro a merecer uma reedição da Bertrand, a editora de sempre do Mestre das Terras do Demo. Mestre das Terras do Demo